Pai na pica, toma, toma, dói na fora Pai, menina,نhinina,dói na pica Vai, menina,dói na pica Pai, menina,dói na pica Pai, menina,dói na pica Tem menina senta na pica Sentado, sentado Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi preto, posso te... Calma amor Calma bebê Calma amor Calma bebê Antes de eu te encurrar vou dar linguada em você Antes de eu te encurrar vou dar linguada em você Calma amor Calma bebê Calma amor Calma bebê Antes de eu te encurrar vou dar linguada em você Antes de eu te encurrar vou dar linguada em você Toma já não Isso que te excita Você quer os que te comem Te esquece do teu dia Toma já não Fernando Sonja Tá lendo o meu Deus Toma já não Isso que te excita Você quer os que te comem Te esquece do teu dia Toma já não Isso que te excita Você quer os que te comem Te esquece do teu dia Toma já não 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 Obrigado.